Eu vou começar o programa agora falando pra você que motociclistas e mototaxistas protestaram, na verdade, em uma das principais vias do bairro do Jacintinho, contra a falta de segurança. Segundo a categoria, os casos de violência têm aumentado muito nesses últimos meses aqui em Maceió. Público e notório, a gente vem mostrando aqui pra vocês, é um reflexo de fato do que acontece nas ruas. O Marcelo Moreno, ele foi até o local e ele vai trazer detalhes dessa movimentação da classe que se mostra unida. E tem que ser unida e cobrar do poder público segurança, segurança para todos. Veja na primeira reportagem, ou melhor, na segunda reportagem do Plantão Alagoas. Põe na tela, Melch. A volta da casa do Maceióense foi complicada na noite desta terça-feira. Aqui na rua Coronel Paranhos, uma longa fila de ônibus, de carros, de veículos se formou nos dois sentidos da pista. Isso por conta de um protesto de motociclistas. Motociclistas que trabalham com entrega de comida, motociclistas que também trabalham com transporte de passageiros por aplicativo e também mototaxistas. A pauta da categoria, a falta de segurança durante o trabalho. Segundo esses motociclistas, somente nesta terça-feira, três motocicletas foram tomadas de assalto. Eu vou conversar aqui com o Williams, que representa o pessoal que está nesse protesto. Williams, vocês estão cansados de tanta insegurança que não só diz respeito à vida de vocês, mas principalmente à ferramenta de trabalho. A gente queria que as autoridades falassem para a gente o que está acontecendo a respeito das motos que estão sendo roubadas, as pessoas que estão praticando esses crimes, o que de fato está acontecendo porque se não aparecem as motos, não aparecem as pessoas que roubou, a gente precisamos de uma resposta, precisamos de uma solução, porque a gente estamos aqui, trabalhamos, é um trabalho justo. Somos todos trabalhadores, estamos aqui para ganhar o pão, não para atrapalhar a vida de ninguém. Eu quero você também que faz o seu pedido de lanche, eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente saímos com o seu lanche, da lanchonete, do restaurante para levar até a sua casa, exige muita atenção, cuidado no trânsito, a gente botamos nossa vida em risco. Então, veja bem, pense duas vezes antes de tratar mal qualquer cidadão desses, porque somos cidadãos, trabalhadores, e eu peço que vocês reconheçam isso e precisamos sim de uma resposta o mais rápido possível para a nossa segurança e os nossos filhos poderem chegar em casa e ter alegria de encontrar o seu pai novamente. Ao mesmo tempo que esse protesto, ele tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades para a segurança desses profissionais, por outro lado, como a gente mencionou, acaba também comprometendo o fluxo de veículos aqui na Coronel Paranhos. É um horário de pico, onde as pessoas dependem do transporte coletivo para ir para casa, isso também acarretem atrasos. O motorista aqui do coletivo, está há quanto tempo, amigo, esperando? Está com uns 15 a 20 minutos já aqui, já. Uns 15 a 20 minutos já aqui esperando. A gente já está atrasada, né? Está atrasada já, está atrasada. Está de 15 a 20 minutos aqui esperando. Agora, categoria e protesta por mais segurança no trabalho deles. Como é que está a segurança no seu trabalho enquanto motorista de ônibus? Rapaz, sempre tem, né? Assalto, né? Essas coisas, né? Sempre a gente passa por essa situação. Estou no direito dele, né? Tem que ter segurança, né? O protesto teve o objetivo de chamar a atenção das autoridades de segurança pública para que olhem com mais atenção para esses profissionais que diariamente estão reféns da criminalidade, tendo suas motocicletas levadas, quando não até mesmo tendo a integridade física atingida pelos criminosos. A gente volta ao estúdio. Está aí a realidade do que vem acontecendo, né? É um barril de pólvora, né? Pessoal com muita paciência tentando segurar a onda, mas chega um momento que param e fazem um protesto. Eu, de verdade, eu estendo um abraço e estou do lado sempre. Todas as pessoas, todas as classes que pedem por segurança pública aqui no Estado, em todo o Brasil. Mas, gente, de verdade, às vezes parar o trânsito, tantas e tantas pessoas querendo voltar para casa, né? Não é legal. Eu acho que poderia ir para, de repente, a sede aí da Secretaria de Segurança Pública, podia fazer esse protesto no estacionamento na frente aí. Vai para o Palácio, vai para a Delegacia Geral, vai lá no quartel, vai na frente do batalhão de área, para na frente do BPE, vai parar o trânsito assim, na frente, eu falo, pelo menos deixando uma via de acesso. Aí não rola, né, gente? Aí é um pouco complicado, você acaba atrapalhando, infelizmente. Chama atenção, sim, mas, por outro lado, acaba chamando atenção um pouco distorcida. Inclusive, a respeito desse caso, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar sobre o reforço na segurança do Jacintinho e estamos aguardando um retorno. Eu gostaria de verdade que a Polícia Militar nos enviasse o mais rápido possível a respeito das incursões, o mais rápido possível a respeito das operações que acontecem, as abordagens. Cadê o pessoal da Asfixia para dar um apoio aí? Cadê o pessoal também da Uplit? Eu convoco aí os amigos da Uplit, Asfixia Ronda no bairro. Vamos intensificar o pessoal do BPTRAM, BPRV, Polícia Militar de uma forma geral, Polícia Civil também, Guarda Municipal é importante. Cadê aquelas abordagens nos ônibus, nos coletivos? A gente nunca mais viu, né? Cadê as abordagens de rua em veículos de aplicativo, nos taxistas, em duplas, em motocicleta? O cara sozinho também? Tem que fazer abordagem o tempo todo. Pegar ali na esquina, na curvinha, o cara vem, opa, tem uma blitz, mãozinha na cabeça, é a Polícia Militar. Senhor, desembarque o documento do seu veículo, por favor, né? O que o senhor tem aí? Tá tudo certinho? Não tem nada? Então, meu querido, boa noite, esse é o trabalho do Estado, Polícia Militar agradece, tá? Siga em frente. Tem alguma coisa? Taca o gema no vagabundo, leva pra delegacia. É o que a gente fica aguardando aí, de verdade, pra ver se a gente tem um Natal, uma virada de ano e começa 2023 de uma maneira um pouco mais suave, saindo um pouco desse peso que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Que tá demais a coisa, tá demais. É bandido em cima de bandido, bandido se trombando nas ruas. E alguma coisa tem que ser feita o mais rápido possível, né? Tem um concurso, teve concurso, algumas pessoas que foram, tá precisando de mais concurso, tá precisando aumentar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e ações para que a população possa se sentir pelo menos um pouco mais segura. Olha só que história absurda.